Obrigada O campeão aqui colocou todas as luzes O que aconteceu? Vamos lá! Estou aqui filmando e na hora que eu levanto a coisa o outro lá desliga para eu filmar alguma coisa Deixa eu voltar Agora ele me avisou que estava chegando um tuc-tuc que era para eu sair do caminho Esse tuc-tuc aqui, muito lindo, sobrinho do Anup Oh! 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 Beautiful with the fish I love Eu quando eu coloco essas luzes lá em casa no Natal eu fico querendo que elas fiquem o ano inteiro Eu acho que... Olha a alegria Até o tuc-tuc tem música Realmente é uma época que parece Natal, Ano Novo Porque por exemplo Hoje é... Tudo foi lavado, tudo Eles lavam tudo, lavam Casa, parede É como se fosse uma renovação Então a escola, tudo foi lavado Puseram todos os móveis para fora Todas as mesinhas, cadeiras E lava tudo E lava tudo E lava panela E lava armário É uma... É uma limpeza Esse... Esse divali E as luzes são sinal de renovação mesmo Muito bonito Para o Japão, ano que vem Já fala japonês Já fala inglês E agora vai para o Japão Fazer um curso lá Estão todos felizes Estão todos felizes T mooi Tchau Tchau E aí E aí